Salve, salve, galera! Se liga, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações pra você ter acesso a esse material importantíssimo. Alô, meus amigos! Vamos com tudo nesse treinamento maravilhoso rumo à aprovação. Polícia Penal, Goiás, Alta Com, atenção! Junto com o diferencial, preparando você para a super revisão de véspera. Vai com tudo, cara! E vai dar certo. Você está preparado? Então vamos lá. Treinar um pouco de processo penal. Vamos nessa! Professor Norberto, com você! Time Alphacol! E adeus é conosco! Toma! Preparados no combate contra o inimigo rumo à vitória? Bem, então vamos nessa! É disso que eu estou falando! Edital aberto, Polícia Penal de Goiás. 2024, processo penal. Olha lá! Primeira questão! E BFC 2022, vamos com tudo, cara! Você está atento aí? Essa aula é no modelo playback. Eu gostaria muito de interagir com vocês, mas, Jono Konoko, Jono Konoko, mas estou em coração e em pensamento com vocês. Vamos lá! Dentre os princípios que regem a atividade probatória, temos que o princípio do privilégio contra a autoincriminação, a confere ao investigado ou acusado o direito de abster-se de praticar qualquer conduta que possa acarretar a obtenção de prova em seu desfavor perfeitamente. O acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É um preceito constitucional, onde, inclusive, se consagra o direito ao silêncio. Você está me entendendo? Então, a alternativa A está correta. A de Alfa. Alfa, com? Grava ela aí, pô! Letra B, exige que o juiz tenha contato direto com as provas, de que se valerá para decidir daí porque, em regra, é inválida a prova produzida sem a presença do magistrado, negativo, porque existem aquelas provas produzidas por meio do inquérito policial, exclusivamente, não repetíveis, de natureza cautelar. É ou não é? Principalmente os exames de corpo de delito, que são desnecessários quanto à sua renovação no curso de processo. Então, está errada a letra B. Negativo. Letra C. Atribui às partes o ônus de produzir prova de suas alegações, estabelecendo que elas terão de arcar com as consequências processuais de eventual omissão. Não esqueça que, no sistema acusatório que o Brasil adota, o juiz pode produzir provas também. Tudo bem. A acusação acusa. A defesa depende. Pode parecer uma coisa óbvia. O juiz julga. Sim, mas dentre o prescrito na busca da verdade real, o juiz pode produzir provas, sim. Porque não pode o juiz dar uma decisão havendo dúvidas sobre o caráter da questão. Então, o juiz pode produzir provas, independente das partes. É o princípio da busca da verdade real, que não limita o juiz exclusivamente às provas oferecidas pelas partes. Motivo pelo qual a letra C está errada. Letra D. Garante que a instrução seja acompanhada não apenas pelos sujeitos processuais, mas pelo público, vedando assim qualquer atividade secreta. negativo, porque existem alguns processos que correm em segredo de justiça, notadamente aqueles que buscam preservar a inviolabilidade do direito ao resguardo da intimidade dos hipossuficientes, como é o caso dos menores, por exemplo. Então, os processos tramitam em segredo de justiça. Errado a letra D. E letra E. Consubstancia-se na exigência de que a atividade probatória seja realizada em uma única audiência ou na impossibilidade. Em poucas audiências, sem que haja grandes intervalos entre elas, não existe essa necessidade exclusiva, obrigatória, de uma audiência una, ok? Mesmo porque o complexo é dotado de diversidade, de particularidades, e eventualmente ele precisa transcorrer em mais de uma audiência. Então, exigir-se a concentração dos atos processuais de uma única já se demonstrou totalmente inviável, improdutivo, inconcebível. Exaure-se, extenua-se por demais as pessoas envolvidas na persecução penal, o próprio juiz, o Ministério Público, a defesa. Sabe o que é ouvir-se cinco testemunhas de acusação, cinco testemunhas de defesa numa única audiência? Totalmente absurdo uma situação dessa, né? Fora outras impercorrências. Não, letra E está errada nesse sentido. Alternativa A de Alfa. Alfa Clon é a correta, tá bom? Vamos com tudo! Próxima questão, IBFC 2020, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo, a confissão do acusado, sobre o exame de corpo de delito, assinale a alternativa incorreta. Cuidado! Ele quer a alternativa errada. Letra A. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher? Sim, temos essa inovação no Código de Processo Penal. Aliás, não só violência doméstica e familiar, mas também aí menores, não é isso? Pessoas com deficiência física. É verdade, ele quer a alternativa errada, meu amigo. A letra A está correta. B. O exame de corpo de delito deverá ser feito a partir do encaminhamento do delegado responsável pelo caso em data marcada pelo hospital. Meu Deus do céu, né? Os objetos serão, vias de regra aí, submetidos à perícia pelo perito oficial, né? Não tem nada de hospital. Não é isso que preconiza ali, né? E outra. Os objetos, vias de regra, são, em alguns casos, né? Os objetos liberados pelos peritos para a autoridade policial, que depois os encaminhará, né? Não é com data marcada pelo hospital. Tem o Instituto Médico Legal, tem o Instituto de Criminalística. Então, o colocado na alternativa B está meio assim, sem pé nem cabeça, inclusive, né? A letra B está meio fora do contexto, inclusive. Errado. A letra B está errado, né? Quem resolve isso aí é a perícia, não é o delegado que marca a data. Errado. B está errado. C. O exame de corpo, se ele quer a alternativa errada, é B de bravo. Marca aí, B de bravo. Não tem essa previsão legal no Código de Processo Penal. C. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior? Sim. Curso superior, perfeitamente, perito oficial e, no impedimento, duas pessoas, né? Com curso superior também, preferencialmente na área. Pessoas idôneas. São os peritos não oficiais. Um perito oficial ou dois não oficiais. A letra C está correta. Ele quer a errada. É B de bravo. Vejamos as demais. D. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Perfeitamente. Está maravilhoso. É isso mesmo. Cara, e hoje, né? No advento da tecnologia, o celular, principalmente as câmeras acopladas, o celular, né? Filmagem, inclusive. Tudo muito fácil de ser registrado. No passado, havia uma dificuldade muito grande. Hoje, tudo mais fácil, com certeza. Letra D, correta. Letra E, no exame por precatória, a nomeação dos peritos farcear no juízo deprecado. Sim, precatória para fazer em outra circunscrição, em outra comarca, mais distante, em outra localidade mais distante. O estado de São Paulo pede para fazer uma perícia lá na Bahia, por exemplo. Então, o juízo deprecante pede para o juízo deprecado. É lá no juízo deprecado, é lá na Bahia que vai ser nomeado o perito. Não é por São Paulo, né? É isso. Havendo, porém, no caso de ação privada, ah, bom, no caso de ação pública, é no juízo deprecado, lá na Bahia, se o deprecante for São Paulo, na ação penal pública, o perito é designado no juízo deprecado. Na ação penal privada é diferente. Havendo acordo entre as partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juízo deprecante. Opa! Se for ação penal privada. Pode ser feito pelo juízo deprecante aqui em São Paulo. Se não vem acordo, vai pelo juízo deprecado. Então, a letra E também está correta. Se ele quer a alternativa errada, é B de bravo. B de bravo. Tudo bem? Vamos com tudo. Está tudo muito tranquilo. Próxima questão. E BFC? Relativamente ao tema do reconhecimento de pessoas e de coisas, assinarem a alternativa incorreta. Então, mais uma questão que ele quer, a assertiva errada. Sempre atenção, cara, com esses enunciados. Vamos lá. Letra A. No procedimento de reconhecimento de pessoa, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento deverá ser convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Opa! É a primeira providência, cara. O reconhecedor, quando chega lá no distrito policial, na delegacia de polícia, primeira coisa, o delegado de polícia vai dizer, você sabe, consegue reconhecer, descrever quem foi que te agrediu, quem foi que te roubou, quem foi que te estuprou. Aí a pessoa vai dizer, eu lembro. Ele era alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, amarelo, azul, barba, bigode, sem barba, bonito, feio, olhos claros, olhos escuros. Vai dizer lá, calça jeans, short, camiseta, terno e gravata, tatuagem. Vai dar a descrição. Você está entendendo? Agora, às vezes, não consegue dar a descrição, porque estava de capacete, filmado, estava de balaclava. Então, a primeira coisa é dar a descrição. Então, a letra A está correta. Letra B, do ato de reconhecimento de pessoa, deverá ser lavrado auto-pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento, e por duas testemunhas presenciais. É isso mesmo. O auto de reconhecimento é um procedimento formal, é um documento formal. Assina a autoridade, assina o reconhecedor, a autoridade é o delegado de polícia, assinam duas testemunhas instrumentárias, porque todo documento, para ter validade, tem que ter a assinatura de duas testemunhas. Assina o escrivão também, que formalizou lá o documento. Perfeito, perfeito. Declaro que reconheci o fulano de tal no auto realizado nesta data, nas dependências do terceiro distrito policial, onde se achava presente o delegado de polícia fulano, reconheceu o ciclano como sendo o autor do crime, do que para constar, lava o presente alto, é isso aí. Certinho. Letra B está correta, ele quer a incorreta. Letra C. No procedimento de reconhecimento de pessoa, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. É isso aí. A lei não diz quantas pessoas ao lado, mas normalmente se faz com cinco. A pessoa a ser reconhecida, mais quatro figurantes. É isso, não é? Eu já vi quem são de prova. Quantas quiserem. Cara, é gente que faz questão, nunca foi polícia na vida. Eu já trabalhei como polícia judiciária, tem manifestação do Ministério Público de como realizar isso. Normalmente são cinco pessoas. A pessoa a ser reconhecida, mais quatro semelhantes entre si. Quem são esses figurantes? Normalmente são policiais, que estão em trajes civis. Lógico, não vou botar o policial fardado do lado da pessoa que vai ser reconhecida. Então a letra C está correta. Correta. Letra D. Se várias pessoas forem chamadas para efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em conjunto, permitindo-se comunicação entre elas? Se ele quer a alternativa errada, é essa. Por quê? Porque o reconhecimento é feito em separado. Tem três vítimas, não é? Então cada vítima vai dar a descrição do acusado separadamente, uma da outra. Cada vítima vai ser convidada a, separadamente, entrar na sala de reconhecimento. Cada vítima vai proceder ao reconhecimento individualizado do autor do crime, do investigado, sem que as vítimas tenham contato entre si, conversem entre si, para não contaminar o depoimento delas, o reconhecimento. Então não tem nada de reconhecimento em conjunto, muito menos em conversação entre elas. Se ele quer a alternativa errada, é essa, irmão. Crava aí, D de delta. D de delta. Você está me entendendo? E a letra E. No procedimento de reconhecimento de pessoa, se houver razão para recear que a pessoa é chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida. A autoridade deverá providenciar para que esta não veja aquela. É verdade. Então tem salas de reconhecimento onde o reconhecedor olha através de um espelho a pessoa a ser reconhecida, ela fica dentro dessa salinha, e quem está lá dentro da salinha não enxerga quem está fora. Mas quem está fora enxerga quem está dentro, entendeu? É isso, essa sala de reconhecimento. Isso na fase do inquérito policial. Na fase do processo penal, o reconhecedor não pode se ocultar. Tem que olhar ali, ó. Face to face. Olho no olho. Na fase do processo. Porque na fase do processo, o reconhecimento é feito perante o juiz. Na fase do inquérito, o reconhecedor pode se ocultar, temendo algum tipo de intimidação. Na fase judicial, não. O reconhecimento é feito na bucha. E quer saber do mais? Eu, quando era autoridade policial militar, fiz alguns reconhecimentos, eu tive caso em que o reconhecedor não estava nem aí. O reconhecedor quis fazer cara a cara com os policiais militares acusados. Ele quis. Você não quer ficar escondidinho aí? Não, eu quero ver eles. Quero olhar nos olhos. Look at your eyes. Foi aquele. Foi aquele. Eu falei, meu, você é corajoso, hein, rapaz? Eu vou olhar mesmo. Falei, sim, menino bruto. Pois é. É assim mesmo. Tem uns que têm receio, tem outros que não têm receio. Eu digo que não é para ter receio. Né? Ah, mas eu digo que não é para ter receio. Porque o policial não é doido. O policial já está sendo investigado pela prática de um crime. Né? Aí a pessoa vai lá, olha no olho do policial. Se essa pessoa morrer ou acontecer alguma coisa com ela, quem fez? Foi o policial. Acho que o policial é burro. Lógico que não. Né? Não, sinceramente. Então, cara, se ele quer a alternativa errada, é D de delta. D de delta. Tudo bom? Muito bom. Vamos para a próxima. IBFC 2022. Relativamente aos documentos, em sua qualidade de prova no processo penal, assinale a alternativa incorreta. Rapaz, está pedindo bastante alternativa incorreta aqui, hein? Vamos lá. Letra A. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original? Perfeito. Letra da lei. Autenticou, tem o mesmo valor do original. Professor, quem pode autenticar um documento? O servidor público. Está na presença do original, olhou para... Está na presença do original, está com a cópia do lado, olhou, confrontou, está autenticado. Bate um carimbo lá, né? Confere com o original. Assina lá o servidor, se identificando. é o mesmo valor. Letra A está correta. Letra B. Consideram-se documentos, quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares? Também. É letra da lei. Professor, um bilhete é considerado documento? Sim. É verdade esse bilhete. Já dizia o menino. Cara, é considerado documento? Sim. Está me entendendo? Letra B também é correta. Ele quer a incorreta. Letra C. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário? Sim, pode ser exibida sim. Para a defesa de seu direito? Sim, pode ser exibida sim. Desde que se tenha o consentimento do signatário? Não. Aí não. Por quê? Porque a carta, depois que foi postada, não pertence mais ao signatário. Pertence ao destinatário. Se você assinou a carta, mandou para mim, ou melhor, você escreveu, postou, a carta não é mais sua. A carta é minha. E a carta independe agora da sua vontade. A carta depende da minha vontade. A carta é do destinatário e não do signatário. Por isso que a letra C está errada. E se ele quer a errada, você vai marcar agora. C de charme. C de charme. É essa a errada. Você está me entendendo? Muito bom. Letra D. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderiam apresentar documentos em qualquer fase do processo. Lógico. Antes da sentença, em qualquer fase do processo. Perfeitamente. Perfeitamente. Letra D de delta está correta. A errada é letra C de charme. E letra E. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não devem ser admitidas em juízo? Lógico que sim. Por quê? Princípio de inadmissibilidade de provas ilícitas. O que é uma prova ilícita? É aquela obtida em desrespeito aos princípios constitucionais, que asseguram os direitos individuais e coletivos. Então, se a prova foi obtida em desrespeito a preceitos constitucionais, da inviolabilidade do sigilo de correspondência, essa prova não pode ser aceita. Certinho a letra E. Ele que é a errada é C de charme. C de charme. Tudo bem? Muito bom. Muito bom. Vamos para a próxima. Olha lá. IBFC 2022. No que diz respeito à busca e apreensão, assinale a alternativa incorreta. Rapaz, só está pedindo a alternativa incorreta, hein? Vamos ficar atentos. Ah, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Cara, é verdade. Quantas buscas eu fiz no interior de residência. Eu perdi a conta. Mas uma coisa eu vou te falar. Ah, toda vez que você vai fazer a busca no interior da residência, você tem que fazer a busca pessoal nos moradores. É ou não é? Porque eu não vou dar as costas para um morador da residência sem saber se ele está armado ou não. Pois é, né? E é lógico que a busca no interior de residência é um negócio chato, desagradável. Você vai ter que revirar gaveta por gaveta. Revirar não, né? Tirar de tudo dentro da gaveta, do armário. Depois colocar tudo do mesmo jeito que você achou. Se a roupa estava dobrada, a roupa volta dobrada para o armário. Não é o que você vê na televisão, o cara despeja tudo no chão, né? Aquela bagunça. De jeito nenhum. Só se aquela polícia faz isso. Nós não fazemos assim. Tudo que é retirado do armário é colocado na mesma conformidade. É assim que se faz, né? Então, a letra A está correta. Certo? Letra B. As buscas domiciliares serão executadas de dia ou de noite? De noite? Independente do consentimento do morador? Pois é. A noite com o consentimento do morador. A noite sem consentimento do morador? Negativo. Negativo. E antes de penetrarem na casa, os executores deverão ler o mandado ao morador, intimando-o a abrir a porta. Sim, aí durante o dia. Olha, professor, quando que eu posso cumprir um mandado de busca? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Nos termos da lei de abuso de autoridade, lá está dizendo que é abuso de autoridade, cumprir mandado de busca, fora dos horários compreendidos, entre as cinco da manhã e as vinte e uma horas. Donde se subentende que eu posso cumprir, ou não posso cumprir mandado de busca das vinte e uma às cinco da manhã. Mas poderia, em tese, cumprir mandados de busca judicial das cinco até as vinte e uma horas. Isso está sendo muito questionado. Por quê? Porque se preserva o período noite no domicílio. Então, há entendimento das cortes superiores, atualmente, que não se deve entrar numa residência no período noturno. O que é noite? Noite, alguns vão dizer do ocaso, que é quando o sol se põe, até a alvorada, que é quando o sol nasce. Para o direito penal, é melhor dizer das dezoito às seis da manhã. Não se deve entrar numa residência para cumprir mandados, exceto se o proprietário autorizar. Certo? Melhor ficar com esse horário, das dezoito às seis da manhã. Mas a lei de abuso, eu posso, até às vinte e uma, entrar numa residência, e a partir das cinco da manhã. Se a questão do concurso se referir à lei de abuso, você se reporta à lei de abuso e endossa isso. Mas se a questão não falar nada, melhor manter que se pode cumprir mandado somente no período das dezoito, das seis das dezoito, tá bom? É a melhor interpretação. Então, a letra B, a letra B estaria em tese errada, porque não se cumpre mandado de busca à noite. Letra C, não será permitida a apreensão de documentos em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. A letra C está certa. A letra C está certa. É letra da lei. Letra D, não sendo encontrado a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se eu requerer perfeitamente, mesmo porque ela vai receber a contra-fé do mandado, a cópia do mandado, é ou não é. Muito bom. E letra E. O mandado de busca deverá mencionar o motivo e os fins da diligência. Por que eu estou cumprindo esse mandado? Vai cumprir o mandado? A contra-fé do mandado fica com o morador da casa. Tudo bem? Está correta também a letra E. Ele quer a alternativa errada e a alternativa errada é B de bravo. Beleza, meus camaradas? É isso aí. Tamo junto. Por se honra. Pau no gato. É isso aí por hoje. É aula instantânea. Bora pra aprovação. Polícia Penal do Goiás. Ei, professor Norberto. Hasta la vista, baby. Fui. E aí, meu aluno? E aí, minha aluna? Gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito pra você. É só você clicar aqui no link pra continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto. Beleza? Bons estudos pra você e até mais.